Música Livro sobre superendividamento é lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. O livro Superendividamento dos Consumidores, Aspectos Materiais e Processuais, tem prefácio do ministro Marco Butzi, que também coordena o lançamento do livro com a professora Cláudia Lima Marques, a juíza de direito auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal, Trícia Navarro Xavier Cabral e a advogada Juliana Loz de Andrade. Para o ministro Marco Butzi, o livro vai contribuir também para auxiliar na reeducação do consumidor. O consumidor nosso deve continuar consumindo, é óbvio, isso é muito bom, mas deve ser também reeducado. E por incrível que pareça, eu pelo menos estou achando, talvez seja uma visão ingênua minha, mas eu estou achando que até as instituições financeiras estão tratando de reeducar o consumidor. Isso está acontecendo. Então esse evento de hoje tem por meta principal essa questão da mudança de mentalidade e tratando sem condenar a aquisição dos bens, ou seja, o consumo dos bens, mas tentando sempre alertar para a questão do superendividamento. A obra reúne 70 autores, especialistas em diversas áreas, ministros do STJ e STF. A concretização dessa iniciativa surgiu a partir do propósito de registrar valiosas contribuições obtidas dos trabalhos realizados no seminário acadêmico, que teve o mesmo nome do livro, realizado em Brasília no dia 30 de novembro de 2022, aqui no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Além dos coordenadores da obra, participaram da mesa de abertura o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral do CJF, ministro Og Fernandes, e o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus. A professora Cláudia Lima Marques fez a apresentação. Ela explica que o superendividamento é uma espécie de doença da sociedade de consumo e que, por isso, o livro traz uma análise multidisciplinar sobre o tema, inclusive a Lei 14.181 de 2021, que previne o superendividamento. O superendividamento é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno brasileiro. Então é necessário também uma análise econômica, uma análise social. Temos uma análise também empírica, com dados dessas primeiras conciliações em bloco, dos primeiros resultados dessa lei, que é a Lei 14.181, que é de julho de 2021. Então, me parece que é um livro único, muito importante, para que essa nova lei tenha ainda maior efetividade na prática.